Música Fala garoto Fala meu parceiro, meu irmão, profissões Obrigado pelo convite, meu irmão, tamo junto Chácara Soares Ivan Vaquejada, Caceteira Tamo junto, Marconi e Daniel Equipe se joga no piseiro Prefeitura Municipal de Paulo, Afonso, tamo junto TV TV Lino Flá Se inscreva No Youtube Rifa do Réveillon Na outra TV Tune no Flá, se inscreve aí, viu TV Tune no Flá, TV Se inscreve aí no Youtube, viu Aquele jeito, tamo junto Vamos melhor pra região, esqueça Esqueça tudo Bora não, acabei foda e a minha fé, não é, viu Tamo junto Obrigado por vocês, tá galera? Massa, massa, não presença Não é, viu Foda que eu sou louco Pela sua safradeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Bom, mas eu ajudo, não vou mais Ainda é safradeza Mas se inscreve aí, eu zero o mundo Você pode só acalmar Amor de bom, melhor Era pra ser só transa Mas acaba me envolvendo O que você é louco? Víciei que inova O seu beijo bota O seu beijo bota Víciei que inova O seu beijo bota O seu beijo volta É um melóisinho Ora que eu sou E nós não gostaram de risar Mas só me enxerga no ar Não gostaram de risar Como a mistura Boa e baixa Não vou mais Aí nessa grandeza Mas que te veja E eu zé E você foi só Amar Amor que morreu Era pra ser Só pra usar Mas acaba que não vem Sim E vocêfest Me mandará Em mim O seu beijo volta Você é o mesmo bota E se ele me acorda Você é o mesmo bota Você é o mesmo bota É o mesmo bota Você 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 é o mesmo bota Não te quero mais Maior cheio da minha vez Vão dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou saber Vou pedir amor demais Solam lancer Ou aniquinho da minha vez Maior que cago mais Mais Maior que cago mais Maior que cago mais Vão dizer que não te quero mais Vão dizer que não te quero mais Você me usou, você me tia, e assim não te quero mais Ah, não te quero minha vez E dizer não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer O que é de amor demais 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 Ai, me troca Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Ai, me troca Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Ai, me veja Eu sou mais foda Eu sou mais foda Vai, me deixa Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Ai, me veja Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Veja outra roupa só pra ver que eu sou mais foda Música Música